Música Fala Tico, beleza? Eu sou de São Paulo, tô gravando aqui cedo Pra te mandar um salve no horário da live Vou tá com o fone, mulher dormindo do lado, silêncio é o nome Eu sei que cê já tem sua opinião formada Titã 160 pra você é nada Motorzinho de plástico, cê disse, né? Mas mano, deixa eu te contar o que eu lê, é 160 na sopa com a cultura na estrada É família na pista, a galera conectada Igual ao intermissão, não é só por estilo É mais do que uma máquina, é viver esse trio Música Tô falando com a galera, abrindo a visão 160 é mais que transporte, é conexão Aqui em São Paulo é motocói e o trabalhador Mas também é pra quem curte e sente esse calor Não é só custo-benefício, não é só pra rodar É sobre se incluir, é sobre pertencer Igual a Rale com o seu peso e sua história 160 tem sua saga, sua glória 160 na sopa com a cultura na estrada É família na pista, a galera conectada Igual ao intermissão, não é só por estilo É mais do que uma máquina, é viver esse trio Tô falando com a galera, abrindo a visão 160 é mais que transporte, é conexão Aqui em São Paulo é motocói e o trabalhador Mas também é pra quem curte e sente esse calor Não é só custo-benefício, não é só pra rodar É sobre se incluir, é sobre pertencer Igual a Rale com o seu peso e sua história 160 tem sua saga, sua glória 160 na sopa com a cultura na estrada É família na pista, a galera conectada Igual ao intermissão, não é só por estilo É mais do que uma máquina, é viver esse trio A moto quebra, é visada, eu sei bem Mas é essa cultura que a galera tem Aqui no bairro eu vi o pessoal de montadinha E na fator eu só olhava, pensava Essa é minha, hoje eu vejo diferente Minha mente abriu, conversei com os amigos e o ponto surgiu Cultura da 160, mano, não dá pra negar Não é só trabalho, é pra se identificar 160 na sopa com a cultura na estrada É família na pista, a galera conectada Igual ao intermissão, não é só por estilo É mais do que uma máquina, é viver esse trio Então Chico pensa bem, olha com cuidado A 160 é mais que o motor é legado E quem sabe um dia você lança a série A saga da 160 no rolê que ferve